Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a sexta aula do módulo de trigonometria, onde a gente vai conversar sobre arcos notáveis. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para falar sobre arcos notáveis é usar o círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? É quando a gente interpreta as funções de seno, cosseno e tangente a partir de uma circunferência de raio 1. Ou seja, essa aqui é uma circunferência e o raio dela vale exatamente 1. Bom, isso é só para simplificar o cálculo, certo, pessoal? Poderia ser qualquer outra coisa, mas isso faz o cálculo um pouco mais fácil. Então, vamos lá. As funções de seno e cosseno, elas podem ser interpretadas como o eixo x e y. Então, por exemplo, o eixo x é o cosseno e o eixo y é o seno. Então, veja essa reta aqui em vermelho. Deixa eu mudar aqui a cor. Essa reta aqui em vermelho, esta aqui. Ela tem um valor de seno e um de cosseno para o ângulo que ela forma. Está vendo? Ela forma esse ângulo aqui com o eixo x. É sempre em relação ao eixo x o ângulo. E ela tem um valor... Esse ângulo determina um valor no eixo x e um no eixo y. Então, com essa inclinação, se eu projetar essa reta no eixo x, eu acho o cosseno dela. E o cosseno é esse comprimentozinho aqui. Então, o máximo dele é... O mínimo dele é zero e o máximo dele é 1. E a gente sabe que para essa inclinação, o cosseno dele vale exatamente isso aqui. Talvez algo em torno de 0,9. E o seno dele é a projeção dessa mesma reta vermelha, só que agora no eixo y. E a gente acha que talvez seja algo perto de 0,6. Para o vermelho, para o verde aqui, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho uma reta verde, ela consegue fazer um ângulo com o eixo x. Então, aqui ela forma este ângulo aqui. E ela tem uma projeção no eixo x, que é o cosseno dela, e uma projeção no eixo y, que é o seno dela. Observe que, nesse caso aqui, o cosseno é bem pequeno, em comparação com o seno, que é quase 1. Então, vamos ver. O seno dos ângulos, então, temos aqui senos positivos e senos negativos. Vamos começar com os senos positivos. Seno, lembra que é a projeção no eixo y. Então, essa reta verde, o seno dela é bem pequenininho. E observe que a gente conhece da parte de quadrante e noções do tipo eixo x e y e plano cartesiano, que essa parte do eixo y é sempre positiva. Ou seja, todos esses valores de seno são positivos. Então, todos os senos entre 0 e 180 são positivos. Então, vamos olhar lá. Essa reta verde aqui tem um seno bem pequenininho, a vermelha um seno maior, a preta um seno maior. Aqui, o seno começa a diminuir de novo, está vendo, para a esquerda, vai ficando menor o valor de seno. Aqui, a projeção é menor. Mas o interessante é notar aqui, exatamente esses dois têm senos muito parecidos, porque eles estão quase no mesmo ângulo. E um deles vale um pouquinho menos que 90 e o outro vale um pouco mais que 90. Mas o seno deles é parecido. E lembrando que aqui o seno é sempre positivo. Temos agora essa opção aqui, onde o ângulo está agora nesta posição. E nesta posição, o resultado dele é negativo. Observe que esse ângulo é bem parecido com esse aqui, mas esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Por que é negativo? Porque a gente sabe que o eixo y para baixo do zero é negativo. E a projeção, então, deste ângulo, que na verdade é isto aqui, ela é negativa. Agora, com relação ao cosseno. O cosseno é a projeção deles no eixo x. Então, por exemplo, estes dois ângulos. Neste aqui, ele é positivo e neste aqui, ele é negativo. Por que é positivo? Porque o eixo x, ele é positivo na direita e negativo na esquerda. Então, este aqui é um ângulo com cosseno positivo e estes são ângulos com cosseno negativo. Porque a projeção deles fica para a esquerda. Aqui, a gente tem outra situação interessante dele, que é, eu tenho dois ângulos, eles têm quase a mesma inclinação, certo? Observe que os dois, inclinação não, é quase a mesma altura aqui. Se fosse o seno, ela seria praticamente o mesmo. Enquanto o cosseno deles é diferente. Por que é diferente? Porque o cosseno na direita é positivo e na esquerda é negativo, ok? Então, agora vamos... Vamos olhar os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são 0, 30, 45, 60 e 90. Isso porque a gente consegue, depois, transformar estes ângulos nos demais de 180, 270, 360. E eles valem o seno, 0, 1,5, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. O cosseno, ele é o inverso deste aqui. Então, aqui começa do zero e termina no 1, aqui começa no 1 e termina no zero. Então, é 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1,5 e 0. E a tangente, que não tem valores entre 0 e 1, como já foi visto, vale 0, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3 e infinito. Então, vamos analisar agora. Por exemplo, o ângulo de 30 graus, o seno dele vale 1,5 e o cosseno dele vale raiz de 3 sobre 2, que é próximo de 0,86. Então, este é o ângulo quando eu analiso ele no círculo trigonométrico, certo? Exatamente como a gente viu aqui, 1,5 e raiz de 3 sobre 2. Pessoal, espero que tenham gostado desta aula. Pode analisar, ver essa e outras aulas no site da Unacademy, no YouTube, no canal deles. Lá você encontra outras aulas do tópico de geometria plana, espacial e geometria geral, grandezas proporcionais, probabilidade de contagem, média, mediano e moda e gráficos. Lembrando que todas as aulas também do tópico de trigonometria se encontram lá. Deixe seus comentários e suas avaliações. Obrigada e até a próxima!